Ora, isto é para chamar a atenção dos madeirenses e também dos portugueses para o seguinte. É que o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Finanças querem deitar a crise toda para cima dos trabalhadores e dos pequenos comerciantes e dos pequenos industriais. E o Sr. Primeiro-Ministro e os partidos que o apoiam no governo esquecem-se de referir a importância deste livro que está aqui. Porque os grandes culpados da crise que nós atravessamos não são os trabalhadores, não são os pequenos comerciantes, não são os pequenos industriais. São os grandes senhores do dinheiro, são os banqueiros que têm as suas empresas bancárias e pagam impostos nas praças offshore, no exterior, desenvolvem atividade económica de milhões e milhões de euros dentro do país, dentro do território nacional, dentro da região autónoma e não pagam, por exemplo, impostos na região autónoma. Os bancos têm as suas sedes nos offshores, no exterior do país e da região. E vêm aqui e exercem a sua atividade e não pagam impostos cá. E os impostos normalmente são pagos pela classe média, pelos trabalhadores de conta doutra e pelos pequenos comerciantes industriais. Ora, nós temos que inverter essa situação, porque onde é que foi desviado o dinheiro? Foi justamente nas grandes empresas que se transferiram para a Zona Franca offshore da Madeira. As grandes empresas que estão a exercer a sua atividade aqui na Madeira e não pagam impostos na região, pagam fora da região, na sociedade de desenvolvimento da Madeira, na Praça da Madeira offshore e nas outras praças do exterior, onde eles têm a sede das suas empresas e fogem aos impostos. Ora, nós, a mensagem que eu dou aos madeirenses e aos portugueses, é que nós vamos desobedecer ao Sr. Ministro das Finanças, vamos desobedecer ao Sr. Primeiro-Ministro. A esse pacote de austeridade que ele nos quer impor sobre nós, sobre as pessoas que trabalham, sobre os pequenos comerciantes, sobre os industriais, nós vamos fazer desobediência civil. O meu objetivo é levar os madeirenses, em espírito de unidade, combater estas medidas do Governo Central. E nem só os madeirenses, como os portugueses, em citarmos uma campanha de subdiência civil, ativa, para seguir exatamente aquilo que diz aqui na estrela, que é, aqueles que provocam a fraude fiscal, provocam a injustiça fiscal, a evasão fiscal, que fogem de pagar os impostos, fogem de pagar milhões e milhões aqui na nossa região, eles é que têm que pagar a crise. Não são os trabalhadores, não é a classe média, não é os pequenos comerciais. Os madeirenses não têm outra alternativa. Ou acaem na extrema miséria, ou revelam-se. E, portanto, quando as medidas, quando as leis são injustas e são anticonstitucionais, é um dever dos cidadãos se revoltar contra a injustiça. Porque quando o governo promove a própria injustiça fiscal, tanto aqui na região como no continente, promove a funda dos grandes senhores do dinheiro para o exterior, não pagam impostos na região. Aí só quer que os pequenos paguem, naturalmente que os pequenos não podem deixar, portanto, ser esmagados por esta força titânica do grande capital, dos grandes senhores do dinheiro. Nós somos muitos. Temos mais força que os senhores do dinheiro. Vamos nos revelar contra esta ditadura do capital. Esta ditadura quer oprimir os pobres, oprimir os trabalhadores, para que sejam só eles a pagar a crise. E os grandes tubarões, que estão aqui dentro representados pelos partidos do governo, pelo Partido Socialista, pelo CDS e pelo PSD, são os responsáveis políticos para a crise em que os diretores encontram. Aqueles mesmos é que promovem a evasão fiscal, é que promovem um sistema fiscal injusto, onde só os pequenos pagam impostos, e os grandes fogem, então, dos paraísos fiscais. Muitos senhores que estão aqui, muitos senhores que estão aqui a assistir ao lançamento do livro, somos responsáveis pela crise em que nós nos encontramos. E a minha mensagem é diferente da deles. Vamos seguir o que está aqui no livro. Vamos combater a evasão fiscal dos grandes senhores do dinheiro. E vamos nos revelar, vamos fazer-nos um dia a se vir, e não vamos aceitar nenhuma das medidas que este governo dos grandes senhores do dinheiro nos quer impingir e nos quer impor.